Você sonhou com guias espirituais? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Espíritos e Religiões. Dê uma olhada, porque essa playlist pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tenho a pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Boa noite. Eu sonhei com um Exu que entrou dançando feito um furacão. Ele ficava de costas, eu não via o rosto dele. Ele estava sem camisa e de calça, sem chinelo. Eu via as orelhas pontudas. Eu tinha moedas e ele também tinha moedas. As minhas moedas se misturavam com as moedas dele. Eram moedas de cinco centavos e dez centavos. Eu não via o rosto dele. Bom, quando nós nos dirigimos a uma fonte espiritual, a um espírito, a uma vertente religiosa, pode ser uma religião, um site online, um benzedor, nós entregamos poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa psique. E existem muitas fontes espirituais que elas são enganosas. Elas fazem de conta que ajudam o ser humano, mas, na verdade, elas se aproveitam do ser humano até os ossos. E a única maneira de lidar com o ser humano é hipnotizá-lo. É passar uma venda na psique dele para que ele não veja mais nada. Então, o favor máximo que muitos espíritos fazem pelos humanos é isso. Os humanos se dirigem a eles, eles tomam posse da consciência daquela pessoa, vendando a psique dela, e a pessoa passa a ver somente o que eles querem que a pessoa veja. Daí ocorre ali a hibridização da consciência do humano. Ao final, lá na frente, a pessoa vai olhar para trás e ela vai perceber que não viveu a sua vida e que estava servindo de piada de chacota. Porque a maioria dos espíritos, eles fazem intersecção na vida dos humanos a fim de sacar o chi do humano, que é a energia vital. E essa energia eles podem sacar já no dia do suicídio do humano. Porque, de tempo em tempo, essas muitas forças espirituais preparam, fecham o caminho do humano para que eles se suicidem, para que eles possam sacar aquela energia chi. Só porque eles não podem ficar com essa energia chi para eles. Porque isso vale muito. Eles são obrigados a levar essa energia para os maiorais lá de baixo. Daí, eles podem ficar com bebidas, cigarros, comer vela, mas não podem ficar com o chi. O chi, eles são obrigados a levarem para os chefes das máfias, as máfias da pesada, os grandes chefões deles. Porque eles também são cobrados. A maioria dessas forças não fazem o bem. Elas simplesmente fazem intersecção na vida da pessoa. Ali é claro que alguma mudança, alguma alteração positiva vai haver. Mas, de tempo em tempo, a pessoa tenta suicídio. Ou, pelo menos, pensa muito em suicídio. Mas já é tudo por influência ali no HD mental. As suas moedas se misturavam com as desse espírito. Então, quer dizer que os seus valores se misturaram com os dele. Por que isso está acontecendo? Porque a sua consciência, ela está hibridizada com outra consciência, o que não pode acontecer. Quando nós viemos para a terceira dimensão, nós já existíamos. Porque a nossa verdadeira identidade é a identidade primordial cósmica. Essa identidade, ela já existia antes de virmos para o planeta Terra. Quando nós desencarnamos, essa identidade continua a existir. A nossa consciência é inextinguível. E quando nós viemos aqui para a terceira dimensão, nós ganhamos um tempo, um período para acrescentar informações à nossa consciência. E quem se relaciona muito com espíritos, o que pode acabar acontecendo com essa pessoa, com essa consciência? Ela corre o risco de ficar muito tempo presa na terceira dimensão. Mil anos, dois mil anos, cinco mil anos, dez mil anos. Porque ela não está acrescentando informações à consciência dela. E muito pelo contrário, ela pode estar contraindo dívidas. E até karma também. Porque um dos direitos que essas forças espirituais têm é a de conduzir o seu perispírito. Quando você dorme à noite, você continua trabalhando. O seu corpo dorme, mas o seu perispírito se desdobra. O seu perispírito são os corpos sutis, os corpos astrais energéticos. E quando você dorme, se você tem tratados ou serventias com espíritos, eles administram o seu perispírito. Então, você pode estar praticando a vingança, você pode estar praticando qualquer tipo de vício guiado, guiada por essas forças às quais você se associou. Então, você pode estar contraindo karma para pagar e subir um degrau na escala evolutiva proposta por Cristo se torna mais difícil ainda. Por isso, para nós nos associarmos a uma outra consciência, um outro espírito, é preciso conhecer demais esse espírito. É preciso ver se ele realmente foi e é uma consciência ilibada, prestimosa, voltada para o bem e para o bom. Porque se ela não for, ela simplesmente está fazendo o ser humano de fantoche e de tolo. A pessoa está hipnotizada porque eles podem marcar o seu HD mental segundo os propostos deles. O que é o HD mental? A psique do humano é muito parecida com o HD de notebook, de computador. Se ele está selecionado certinho as caixinhas, ele trabalha bem ali. Mas se as caixinhas estão marcadas de uma forma negativa adversa, isso aí a própria pessoa nem vai ver. Lá um belo dia ela vai ver isso aí, mas daí já teria passado o tempo. Então você precisa desacoplar qualquer ser da sua consciência. busque verdade na sua vida porque inflar o ego do humano é outra estratégia que essas forças espirituais utilizam para dominar os humanos como fantoches. Geralmente a pessoa quando entra para uma religião espírita ou um negócio assim ela passa a ver as próprias razões e isso é mau sinal. A inflação do ego é porque é com o ego que os espíritos trazem o humano como um boi na corda. O ego é tudo que o Jesus Cristo pediu para que largássemos. Para sermos cristãos precisamos jogar o nosso ego na lata do lixo e cuspir em cima porque o ego não quer o bem para todos. Por isso. Então é o que está acontecendo com vocês. isso aí. Por que ele não estava de costas para você? Por que ele estava dançando? Porque ele está feliz e está como ele quer. Ele está tendo domínio total. Perguntas que você poderia fazer ou acordar de um sonho como este. Por que eu não estava dançando nesse sonho? As moedas nesse caso representam peso representam conhecimento representam valores. aqueles valores que você põe à frente em tudo que vai fazer. Então você é uma consciência de peso. O lado bom desse sonho é que o seu subconsciente está falando para você que embora isso está acontecendo na sua vida você é uma consciência de peso. Não se subestime. Esse ser que está acoplado a você também é um ser de peso mas vocês são equivalentes. Basta você querer independência espiritual e você vai conseguir. Tá? Aí você teve outro sonho ali que eu vou deixar para o próximo vídeo. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha onde todos os meus vídeos estão organizados em ordem alfabética o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca ágil prática você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis nem só acerca de sonhos mas também acerca de expansão da consciência desenvolvimento interior arquétipos entre muitos outros. Por que que muitas pessoas sonham algo nesse sentido aí? Porque elas estão tendo prejuízo esses seres aí eles interferem demais e de tempo em tempo as coisas na vida da pessoa dão tudo muito errado para que ela vá se suicidar porque na verdade esse é o propósito verdadeiro da maioria das forças espirituais aí que advém de terreiros de macumba terreiros disso terreiro daquilo etc etc e esse mundo é cheio de bandidagem vampiragem é cheio de máfias tanto quanto qualquer favela da pesada de qualquer parte do globo tanto quanto empresário internauta muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue bem e bote um sorriso doce no seu rosto porque se você chegou ao meu canal significa que você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito muito amor muito provavelmente esse ser dançava no seu sonho porque você está tendo pensamentos suicidas muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos e aí e aí